Recheio de abacaxi com coco e doce de leite pra você ter no seu cardápio e vender todo santo dia. Abacaxi você vai pegar descascado. Claro que se você comprar um abacaxi descascado, melhor ainda. Eu comprei esse abacaxi e vou picar em cubinhos de aproximadamente um centímetro. Antes de qualquer coisa, já segue o chefe do salote pra você não perder nenhuma das dicas que você recebe aqui todo santo dia. Pica bem picadinho esse abacaxi, coloca numa panela metade da porção do abacaxi. Você vai colocar de açúcar, coloca pra cozinhar. Agora a natureza cuida. Depois que reduziu bastante essa calda do abacaxi, você tira do fogo, espera esfriar e vai espremer esse abacaxi. Porque essa calda aí que fica em excesso, ela pode prejudicar o seu bolo. Principalmente se ele tiver que ser transportado à distância. Agora vamos ao preparo dessa combinação de recheio maravilhosa. Uma porção de doce de leite bem pastoso, uma porção de cocada de coco fresco. Ou você pode utilizar o prestígio que você já está habituado a usar, tá bom? Vou colocar também uma porção bem generosa de abacaxi cozido. Mistura esses três ingredientes prontinho. Eu tenho um recheio de abacaxi com coco e doce de leite. Porém, essa combinação que eu tenho no meu cardápio, na outra camada de recheio do bolo, eu vou utilizar também um abacaxi com coco. Porém, no lugar do doce de leite, eu estou usando mousse aerado de chocolate branco. Que tem aqueles pedacinhos de chocolate branco que provoca aquela sensação do aerado do nosso chocolate. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho uma apostila onde eu tenho mais de 90 tipos de combinações pra você arrebentar no seu cardápio de bolos, tá bom? Basta você comentar, eu quero aqui pelo Instagram. Eu te mando um direct e você me chama no WhatsApp. Vamos continuar aqui a montagem desse bolo. Numa das camadas do recheio, eu vou colocar o abacaxi com coco e doce de leite. E na outra camada de recheio, eu estou colocando esse abacaxi com coco e chocolate branco que vai dar uma cremosidade maravilhosa. Outra dica é você não utilizar leite condensado pra calda desse bolo. Porque o pão de ló gosta muito da calda de leite. Mas se você colocar leite condensado, o seu bolo vai ficar muito doce. Utilize apenas leite com creme de leite, vai ficar top das galáxias. Gostou da dica? Já segue o Chefe do Salote, se inscreve no canal, clica no link do perfil. Não sei por onde você está vendo, mas é importante que você me chame no WhatsApp caso você queira aproveitar essa super promoção das minhas 5 apostilas por apenas R$50.